Agora, você vai conhecer a Gamora. Vai ver de novo, se você já estava ligado no meio-dia Paraná, essa cachorrinha alegre, brincalhona, cheia de seguidores nas redes sociais. E ela, se reparou, ela não tem as duas patinhas de trás. E apesar de ser tão novinha, não tem nem um ano, ela tem uma história de superação incrível. A Dulce Neia Novaes foi conhecer a Gamora hoje pela manhã e vai contar essa história para a gente. Vamos ver. Olha só, quem está aqui no portão para receber as visitas? Já vamos ter recebidos por quem? Quem é essa menina? Gamora. Gamora. Ela ganhou o nome de um personagem do filme Guardião das Galáxias. Foi adotada quando tinha apenas quatro meses, mas em seguida escapou pelo portão e foi atropelada. Sofreu fratura de coluna e teve as pernas traseiras amputadas. Na clínica da veterinária, que desde então cuida dela, Gamora tem todo o conforto. Os antigos donos dela são amigos nossos, clientes aqui da clínica, e como eu vi que ela precisava de muitos cuidados específicos, e eles trabalham bastante, ficam bastante tempo fora, eu acabei pedindo para ficar com ela e eles deixaram. Eles vêm sempre visitar, sempre vê-la, mas agora onde eu vou, ela vai junto. Perguntam muito para a gente em relação a... Porque ela não usa uma cadeirinha de rodas, né? Ela teve uma cadeirinha, a gente fez uma cadeira para ela, na verdade ela ganhou, mas ela não gosta. Ela odeia. A gente coloca a cadeira, ela fica paralisada, não quer brincar, porque ela gosta muito de rolar, de brincar, de pular. Então a cadeira, ela não se adaptou. Esses vídeos caseiros mostram a cachorrinha muito feliz e ativa. Um desses vídeos viralizou nas redes sociais com mais de 2 milhões de acessos. Gamora agora é estrela. Eu brinco que eu falo que ela não sabe que ela não tem perninhas, ninguém contou para ela ainda. Então ela vive como um cachorro totalmente normal. O mais importante é que ela não tem vaidade, né? Então para ela, o que está servindo, não está com dor, para ela, ela está feliz, né? Consegue viver bem. É isso que ela quer ensinar para o pessoal, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.